O fim de semana foi de adrenalina. Ciclistas de várias cidades vieram ao Moarama participar de mais uma etapa do circuito voo de bike. Denise, esse ano nós tivemos que cooperar com o inevitável. Deus mandou a chuva de bênçãos, veio graças a Deus. Aí então nós realizamos o plano C. O plano A não rolou, o plano B não rolou e nós fomos para o plano C. Mas mesmo assim, os ciclistas vieram, participaram, aderiram a nossa ideia, encontraram muito barro pelo caminho, mas o evento aconteceu. Na chegada, os participantes foram recebidos com café da manhã e toda a estrutura permaneceu montada para o almoço, realizado ao fim do percurso. A largada foi no campus 3 da Unipar. Em primeiro lugar, nós privamos pela segurança de todos os ciclistas. Então, por conta da chuva, nós desviamos o trajeto, fizemos um trajeto mais tranquilo. O pessoal entendeu, toda a organização, porque a logística é grande para um evento dessa magnitude. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos findando agora com o almoço aqui no Campus 3. E já fica o convite para a galera vir prestigiar o ano que vem, que se Deus quiser, nós estaremos fazendo o plano A. Para os ciclistas, além de garantir uma saúde melhor, a medalha pela participação, eles afirmam que eventos como este trazem muita diversão. Você já é ciclista há quanto tempo? Uns dois anos e meio. Já tinha participado alguma vez do circuito? Sim, participo de muitos. Um desse voo de bike aqui em Umorama, já tinha participado? Primeiro, primeiro. Primeira vez? Sim. O que você achou aí do percurso? Teve alguma dificuldade? Olha, apesar do tempo, né? Mas, assim, a gente está acostumado com os imprevistos e foi legal. Foi muito bom. Gratificante. Foi gratificante. Terminar o percurso é sempre muito bom. Quando eu vim para Maringá, eu era de São Paulo e vim para Maringá. Lá eu não tinha qualidade nenhuma de vida, né? Então, pesava muito, muito mesmo, mais de 110 quilos. Aí, vim para cá, eu tive que melhorar a minha saúde. Aí, eu comecei a pedalar e gostei. Estou até hoje e vou continuar até os meus últimos dias, se Deus quiser. A motivação para você foi essa mesmo, da questão de garantir uma melhor qualidade de vida e saúde? Saúde, principalmente saúde. Hoje, eu tenho uma saúde que, sem explicação, muito boa. Muito melhor. Você já tinha participado alguma vez do circuito voo de bike aqui em Umorama ou não? Primeira vez que eu venho no circuito de Umorama, gostei muito e esse é o primeiro de muitos. Teve alguma dificuldade aí no percurso? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilo, bem tranquilo. Tem algumas dificuldades, mas a gente sempre vence, né? O importante é isso. É a persistência e a gente sabe que a gente consegue vencer. Eu acho que já faz uns cinco anos que eu participei do voo de bike e eu nunca faltei nenhum, graças a Deus. Já deve ter uns 40 por aí já. Legal. Cerca de quanto tempo já faz que você pedala? É, uns seis anos por aí. E o que motivou você a começar o pedal? Aí que é terrível. Não, eu tava muito sedentário, eu falei, eu preciso fazer alguma atividade. Daí eu peguei e comecei no pedal, brinco por assim, e peguei gosto pela coisa. E essa música aí, sempre traz com você, não? Sempre, sempre. Se não tiver um rocão dos antigos da minha época, não tá certo. O que você achou do percurso esse ano? Legal, ótimo, maravilhoso. E também não é pra menos. Olha só a animação das prendas que ficaram nos pontos de apoio. Hoje a gente teve o ponto de apoio lá na pracinha de lovo, que servei paçoquinha, canudo, melancia, água, pro ciclista que ia chegar no nosso, que tá participando do nosso evento. Top! Como é que foi pra você poder participar? Maravilhoso. Eu sempre participo de voo de bike, mas foi uma experiência muito grande trabalhar. Foi maravilhoso. E a próxima etapa já está sendo preparada. Sim, o circuito, ele acontece dez etapas no ano. E uma dessas etapas acontecem no nosso município. E já para o próximo mês, nós temos a etapa de Assis-Chateaubriano, dia 18 de junho. E o Hélio já está aqui, que ele vai convidar o pessoal. Vem aqui, Hélio. O Hélio está aqui e ele vai convidar a galera para ir prestigiar a próxima etapa lá na cidade dele. Chama o povo, Hélio. Primeiramente, dar os parabéns para o Jefim, né? Apesar do que ele fala, que Jesus mandou a chuva, mas foi maravilhoso. Não tem o que reclamar. E aproveitar a dica aí, deixar o convite para a galera aí. Vim para a Assis, o Jefim já fez inscrição. E já vamos liberar o link segunda-feira a partir de amanhã. Bora para a Assis, que vai ser igual o Morama. Para quem quer começar a pedalar, mas ainda está relutando, fica o incentivo. Comece pedalando um quarteirão, depois vai dois, vai três. E você daqui a pouco começa a ir pedalar para a Lovat. Depois de Lovat vai querer ir um pouco mais. Daqui a pouco vai querer ir para a região, né? Então, precisa ter o início, né? Então comece e você vai encontrar uma galera do bem que vai te acolher para você estar participando junto conosco desses eventos como o Circuito Voo de Bike. Olha, no começo é difícil, mas nunca pode se desistir, né? Vai surgir as dores, vai surgir o cansaço, mas sempre você vai evoluindo e sempre você vai tendo prazer. O que te motivou a andar de bike? A pandemia. Ficar em casa, aí isso me deixou muito triste. Daí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí comecei a andar de bike. Não tenha medo, pode vir que é o melhor esporte que tem. Assim, a saúde agradece, o corpo é outra coisa. Melhora muito, muito mesmo. Não tenha medo. No começo sempre tem dificuldade, mas assim, persistência é o forte do ser humano. Com qual frequência você pedala semanalmente? Todos os dias. Eu vou trabalhar de bicicleta e à noite eu faço os percursos noturnos. Quem não pedala está devorando demais para começar. O negócio é bom. Pode ir que a vida é essa, saudável e maravilhosa. Vale a pena. Vale a pena. Ao invés de tomar remédio para depressão, essas coisas, compra bicicleta que é meio mais barato.